Tocendo pra tela, drogação, carros velozes, competição Aqui o coração bate mais forte, no ritmo da pista, sem suporte Novos conselhos, vamos dar, no Tena Games, o lugar Velocidade, emoção, correndo junto pela televisão Antena Games, é o lugar, corremos juntos, sem parar Novas dicas pra você, a adrenalina vai vencer Fala seus pilotos sem salário, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games Estamos voltando pessoal, graças a Deus estou bem melhor Me recuperei aí da minha coluna, quase 100% já Vamos voltar com os vídeos aqui, estava com saudade de fazer vídeos aqui pra vocês Hoje um dos vídeos mais importantes aqui do nosso canal, que é como treinar de forma correta Muitos pilotos virtuais aí perguntam, né, como é que treina de forma correta Eu quero ficar mais rápido e tal Vem comigo que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, tá Vou tentar ser o mais rápido e prático possível Você vai vir aqui, ó, modo Grand Prix Grand Prix, né Vem aqui, ó, iniciar novo Grand Prix Aceitar F1-24 Vamos pegar aqui a pista do Brasil Vamos lá, vamos pegar aqui o Sérgio Pérez Não, vamos pegar, vamos pegar outro carro, né Vamos pegar a Ferrari Sainz venceu, vamos pegar um Sainz, né Vem aqui pessoal, ó, estrutura da semana Vem aqui, treino livre, coloca completo Aí o treino da corrida, você coloca aí se for curto, 18 minutos E o tamanho da corrida que você quer Eu já vou explicar tudo pra vocês, tá Vem aqui também Se você quer treinar pra pista seca, coloca aqui se for Realista, perfeito, beleza Vamos lá, iniciar o evento Esse vídeo é muito importante, tá Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá Deixa seu like Seja bem-vindo aí à nossa família Nosso canal, o maior canal de F1 O maior canal de F1 virtual do Brasil Não vou nem pegar setup porque não precisa, pessoal É, o que é que eu vou fazer Suponho, vamos fazer Vamos fazer a estratégia correta, né É, suponho que a gente vai fazer amarelo e branco, tá A corrida Você vai treinar com esse pneu Aí você vem aqui, ó Acerta o carro Carrega o setup, né Vamos carregar o setup aqui pra ficar certinho Vem cá Temos muito trabalho hoje Queremos um carro com dianteira positiva e boa atração Para nos ajudar a entrar e sair do trecho lento no setor 2 Ué, cadê o Brasil? Não tem o Brasil gravado aqui? Não tem Tem problema não Tem problema não A gente pega aqui um A gente vem aqui, ó Deixa eu ver Ah, não dá aqui A gente pega qualquer setup aqui, não tem problema Vamos pegar aqui da Áustria mesmo Não tem problema não Setup aqui é de menos, tá Só que a gente vai vir aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui que o tempo tá 58 minutos? Opa Fiz um negócio aqui Eu acelerei ele aqui sem querer 57 minutos Uma hora de treino, né Pista do Brasil são Só quero lembrar você pra ficar de olho no consumo de pneus Temos que devolver dois jogos depois da sessão Eles não ficarão mais disponíveis no fim de semana Vamos devolver os dois jogos mais gastos Então não estrague pneus que queira usar depois Maldito Jeff Pessoal, vamos colocar e sair daqui Senão o Jeff não deixa a gente falar São 36 voltas A gente vai dar A gente vai dar 15 voltas de pneu amarelo, tá Então são 36 voltas A gente vai pro combustível pra 37.1 Uma volta a mais, tá Vamos sair daqui Que o Jeff já vai falar Que é o seguinte Por que que eu fiz isso, pessoal? Nós vamos começar aqui Você vai treinar pra uma corrida de 50% Pode ser online, pode ser moto carreira Não interessa Se você for correr corrida de 35% Coloca ali 35%, eu coloquei aqui 50%, né As voltas da corrida Você vai no tomada de tempo Se você já tiver setup, você vai dar ali umas 10 voltas pra aquecer na pista E aí você vai vir pra cá Aí, o que que eu fiz? A estratégia de pneu que eu escolhi vai ser amarelo e branco Eu coloquei o pneu amarelo Coloquei 37 voltas de combustível Porque a corrida de 50% no Brasil tem 36 voltas Então eu coloquei uma volta a mais E a gente vai dar aqui 15 voltas de pneu amarelo Depois a gente vai voltar pro box E vai colocar o pneu branco Só que o pneu branco São 15 voltas Eu vou ter que colocar 22 voltas de combustível Por que? Vai estar faltando 21 voltas A gente vai colocar 22 voltas E vai treinar 21 voltas de pneu branco É assim que você treina, tá Pra você ganhar desempenho Não adianta você ficar só lá no tomada de tempo Tomada de tempo serve pra você acertar um setup 80%, 90% do setup E aí você vem aqui e testa Por que? O setup aqui Você vai estar com combustível O carro vai estar bem mais pesado O pneu vai desgastar Na tomada de tempo não desgasta O pneu vai estar mais frio Às vezes vai estar mais quente do que precisa Então são diferentes A física do tomada de tempo no carro E de uma corrida no modo Grand Prix E de uma corrida no modo online Muda também Se for pro modo carreira Você pode treinar aqui no modo Grand Prix Não tem problema Se você for correr online Você pode treinar aqui Vai ajudar Mas o ideal é você fazer um lobby E jogar com seus amigos aí nessa pista Para treinar E se você não tiver amigos online Você pode colocar os bots Mas assim, cria um lobby Tem um vídeo aqui Coloca aí Como fazer lobby Ou como criar um lobby Antena Games Vai aparecer aí pra vocês Um videozinho acho que de 3 minutos 4 minutos Eu ensino como é que você faz um lobby Tá? Então vocês entenderam? O que é que eu fiz? Suponhamos que eu fosse correr Uma corrida de 50% Em algum campeonato Eu vim aqui Coloquei a corrida Para 50% Mas aqui a gente está No treino livre Então eu coloquei combustível Vamos ver o combustível Olha lá Aqui ó 36 voltas E 35 Porque a gente já deu uma volta A gente saiu dos boxes Deu volta lançada E aqui eu vou dar 15 voltas No meu máximo Nossa quase Que deu ruim aqui Eu vou dar 15 voltas Com o pneu amarelo Ele vai desgastar Ela está com 1% Eu vou dar 15 voltas Eu dei 15 voltas Eu vou voltar para os boxes Vamos voltar aqui para os boxes Suponhamos que eu já dei as 15 voltas E eu vou dar essas voltas No meu máximo Como se eu estivesse em uma corrida mesmo Vou tentar acelerar Apesar que você aqui não tem concorrente Vai ter só os carros na pista Concorrentes que eu falo Rivais Disputando com você a corrida Mas você está treinando Você vai tentar E vai fazer isso Não uma vez Duas, três, quatro Depois você vai para a corrida mesmo No modo Grand Prix E assim você vai acostumar Com a física do carro E você vai treinar com o carro Que você vai correr Se for desempenho igual Pega a Red Bull Ah, se for desempenho realista Eu vou correr com a Haas Pega a Haas E vem com a Haas para cá E treina A gente vai voltar aqui para o box E eu vou ensinar E vamos, suponhamos que a gente deu A gente deu as A gente deu as 15 voltas que eu falei O pneu está desgastado A gente vem para o box Vamos deixar trocar Enquanto vai Os mecânicos vão levando o carro aí Deixa eu falar para vocês Eu fiz um vídeo aí Antes de Eu já estava machucando a coluna E depois disso eu não fiz mais Eu fiz 150 setups para vocês São dois recados São dois recados 150 setups é interessante Pessoal São seis setups para cada pista Quatro setups de pista seca Quatro setups de pista seca E dois setups de chuva Um de chuva intermediária E um de chuva pesada E tem estratégia de pneus Para cada pista Deixa eu vir aqui Eu vou sair daqui Que o Tia vai começar Vamos colocar o pneu branco E aí você vem aqui Em acerto o carro E vamos tirar o combustível A gente deu 15 voltas Para 36 Falta 21 Vamos deixar 22 voltas De combustível 22 voltas Suponhamos que não gastou Nada de combustível Olha lá 22.4 E aí a gente vai para a pista Eu coloquei o pneu branco Coloquei Olha lá Falta Se esse tempo aqui estiver acabando É só reiniciar a sessão Vai voltar aqui 60 minutos Você vai começar a contagem regressiva Tá bom? Vamos lá Então Aí Deixa eu só voltar lá Eu fiz Eu fiz 150 setups para vocês Seis setups para cada pista Eu vou falar rapidão aqui Para não estar mal tempo de vocês Quem se interessar Preste atenção Que vale muito a pena Testei setup por setup Setup do mais seguro Ao mais agressivo Para piloto iniciante Intermediário Mais avançado São 4 setups de pista seca Por exemplo Para o Brasil E um de chuva intermediária E um de chuva pesada São 6 setups para cada pista São 25 pistas E tem estratégia de pneus E tem estratégia de pneus ainda Pessoal Preço Bacaninha Quem comprou Não se arrependeu E ajuda demais Tá? E se você quiser os vídeos completos De setup De setup que eu fiz aí para vocês Para ajudar vocês Falando qual marcha você usa Nas curvas Onde frear Onde acelerar E um setup Se torne membro aí Tá? Apenas aí um refrigerante por mês 7,99 Você tem acesso aos vídeos Que estão só para os membros Tá? E se você se interessar Por esses setups Que eu fiz aí 150 setups Que vale a pena demais Tem a descrição aí do vídeo O meu telefone É só entrar em contato comigo Tá? Vamos lá então Então O que é que eu fiz Pessoal Deixa eu soltar aqui Para mostrar para vocês Então A gente acertou o setup Deixa eu ficar aqui Que estão vindo os carros O que é que a gente fez? Olha lá 21 voltas de combustível Aqui ó 21 voltas Eu estou transpirando aqui Pessoal Tá muito quente aqui 21 voltas de combustível O que é que a gente fez? 15 voltas de pneu amarelo Com combustível No talo Para 36 37 voltas E aí a gente voltou Para o box Colocou o pneu branco Que seria o segundo pneu E colocamos aqui 21 voltas E aí você vai treinar assim Tá? Igual eu disse Esse treino no Grand Prix Serve para você disputar O modo Grand Prix É... Modo carreira também Tá? E se você for jogar corrida online Você pode treinar aqui Mas tenta fazer um lobby Ou jogar Fazer um lobby com seus amigos E jogar nessa pista Com o carro que você vai correr Isso aí vai ajudar demais É assim que você treina Né? Claro que você tem que ter um setup Para o seu estilo de pilotagem É por isso que eu falei Dos setups aqui Tanto para os membros Como para quem quiser Pegar os setups comigo Num precinho bem bacana Então Essa dica aqui pessoal É muito importante É assim que você treina O pessoal que treina Só em tomada de tempo Chega na corrida O carro é outro Ele vai tomar risco No capacete Não tem jeito Tá? É bem simplesinho O videozinho Mas é muito funcional Na prática Se você coloca isso aqui Na prática Você vai melhorar demais E não se esqueçam O adversário que você tem Não é o ET Que está correndo com você É você mesmo A partir do momento Que você começa a melhorar E vencer seus próprios tempos E melhorar Tanto nas corridas Como nos treinos Os resultados vão aparecer Aos poucos Tá? Porque você que tem que ficar rápido Não adianta você olhar lá Fulano Está andando um segundo mais rápido Porque isso não vai mudar nada Mas você treinar aqui E treinar de forma correta Isso vai mudar tudo Na sua história aí De piloto sem salário Né? Do F1 virtual Então Eu vou ficando por aqui pessoal Não deixe de deixar o like Fazer seu comentário Fala aí Se ajudou ou não ajudou Se você já treinava assim Se você não treinava assim Se você sabia que treinava assim Isso ajuda demais Tá? O canal Se inscreva aí também E se não tiver gostado do vídeo Também pode comentar Não tem problema E se se interessar pelo setup Entra em contato comigo aí Tá? Vou ficando por aqui Vai ter mais vídeos Para ajudar vocês Vou fazer vários vídeos aí Nas próximas Nas próximas semanas Né? Muito bom estar aqui Com vocês novamente Vou ficando por aqui Um abraço carinhoso do Rodrigo Tudo de bom para vocês Uma ótima semana Que Deus os proteja Fui! E aí